Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! O lobo está se aproximando! Acho que eu ficaria muito bem numa pele de lobo. Hum! Uma fera ou um homem? Está tremendo de medinho! Matando mais um! Ops! Sujei minha coisa com seu sangue! Amo a mulher das arminhas presas! O poder do lobo está desaparecendo! Sim! O lobo está se aproximando! Aliado eliminado! Bem jogado! Amo a emoção de caçar minhas presas! O inimigo abateu a cartaruga! Bom jogo! Bom jogo! Acho que... Queria muito bem numa pele de lobo. Hum! Uma fé ou um homem? Tá tremendo de medinho Cuidado com a negociação Matando mais um O inimigo é criminal O inimigo desapareceu Hum, uma fera ou um homem? Tá tremendo de medinho O inimigo é eliminado Variado é eliminado Você foi eliminado O poder do lobo está desaparecendo O inimigo abateu a cartaruga Matando mais um Amo a emoção de caçar minhas presas Enemigo impureceu Centralizado Acho que eu ficaria muito bem Apenas uma pele de lobo Avançam É bom Você se destruiu a todo Avançam Avançam Matando mais um Seu time destruiu o macon Hum, uma fera ou um homem? Ops, sujei minha poesia com seu sonho Tman Cuidado com o of hua Vestipات Cuidado com o espírito Substitura com a ajuda o Eggman Cuidado com o Gaia O pure Cuidado com o Super Cuidado com o před Destruída. Nova torre! O lobo está se aproximando! Amo a emoção de caçar minhas presas! Está tremendo de medinho! Acho que eu ficaria muito bem em uma pele de inimigo eliminado! O inimigo abasteu a caçar minhas presas! Falhado eliminado! Você foi eliminado! O poder do lobo está desaparecendo! Reúna-se! Ops! Sujei minha foice com seu sangue! Cuidado com a emboca! Matando mais um! O lobo está se aproximando! Abre o sol! Nossa torre está sob arraigado e eliminado! Imparável! Acrescente de caçar minhas presas! Nossa torre foi destruída! Recuar! Inimigo empurecido! Neutralizado! Supla eliminação inimiga! Bem jogado! Bem jogado! Nossa torre foi destruída! Nossa torre foi destruída! Está tremendo de medinho! Nossa torre está sob ataque! Nossa torre foi destruída! Amo a emoção de caçar minhas presas! Está tremendo de medinho! O lobo está se aproximando! Matando mais um! Uma fera ou um homem? Acho que eu ficaria muito bem numa frente! Não! Cuidado com a emboca! Inimigo eliminado! Não é a dor! Isso é sob ataque! Ops! Sujei minha foice com seu sangue! Inimigo premético! Matando mais um! Nossa torre está sob ataque! Acho que eu ficaria muito bem numa pele de um homem! O inimigo abateu o Lord! Está tranquilo! Hum... Uma fera ou um homem? Tá tremendo de medinho! Nossa torre passou bem atraso! Nossa torre foi destruída. O poder do novo está desaparecendo. A torre da base é sobre o caminho eliminado. A torre da base foi destruída. Nossa torre da base está sobre a base. Nossa torre foi destruída. O amigo eliminado seu sangue. O lobo está se aproximando. O lobo está se aproximando. Uma fera ou um homem? O lobo está se aproximando. Fique de olho no mapa. Matando mais um. Aliado eliminado. Bem jogado. Amo a emoção de caçar minhas presas. Ops, sujei minha foice com seu sangue. Aoooooooooo! Sacrimento do Nichi. Aliado eliminado. Alá de uma cor aliado eliminado. Você foi eliminado. O poder do novo está desaparecendo. Derrota! Abertura